E aí, galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. E, tropa, olha só, galera, quem que eu achei, tropa? Tava o mapa todo, galera, procurando esses platina aqui, tropa. Eles são aquele um que me raidou, galera, usando o bug ou o hack. Ninguém sabe como foi que ele conseguiu raidar o gabinete, tropa, ó. Enfim, galera, por causa disso e de outros raids que eles fizeram aí também que raidou o gabinete, tropa. Todo mundo, galera, literalmente o mapa inteiro tava procurando a base deles, galera. E a gente finalmente conseguiu achar, né, bem? Eles tão online no servidor aí, tropa, só que a coragem deles de poder dar liberação e nascer aqui na base é muito pequena, galera, muito pequena mesmo. Até porque ele pensou, eu acho que eles devem ter pensado que o mapa inteiro tava aqui, tropa, porque tava todo mundo na rodada de guerra ali falando de vir aqui pra base dele, tropa. Tava uma briga, na verdade, na rodada de guerra pra ver quem que ia conseguir achar a base dele pra raidar, né, galera? E aí a gente conseguiu achar, nem falamos mais nada na rodada, tropa, pra poder não encher de gente aqui em volta da base dele, né? Porque é um jogo tão top, galera, que ninguém quer que estraga, né, tropa? Então o cara querer estragar o jogo aqui, ele vai se lascar, velho. É nem pela empresa, tropa, vai se lascar pros próprios players, né? Os players todos do mapa vai ficar seguindo. Então ele queria fazer zoeira, né, tropa? Ninguém sabe, na verdade, até agora, se foi o hack ou o bug que ele usou. Só sei que tá o mapa inteiro atrás dele, tropa. E a gente chegou aqui na base dele, então, galera, já vou meter o raid nele. Ele passou correndo já de cavalo aqui perto da base, mas ele não consegue, ele não chega a vir na base aqui, tropa. Não chega a nascer na base ou da liberação, sei lá, tropa. Ele não chega aqui perto. Ele deve estar com vergonha, né, tropa? Depois de ter feito isso, a vergonha deve ter batido na cabeça, né? Platin! É, Platinowski. Certas pessoas ainda tem um pouquinho de vergonha na cara, né, Platinowski. Mas fazer o que, tropa? É a vida, né? Não adianta, galera. Sempre vai ter alguém que vai querer estragar alguma coisa que seja boa, tropa. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Ó, faltando mais uma só. Ah, deu pra descobrir quem era a base deles aqui, galera. Não foi nem porque a gente ficou se matando na base dele, não. Foi porque na parede, tropa, quando eu olhei a porta, eu já pensei na off. Cara, essa porta aqui já tá com muita vida. E como eu tinha falado pra vocês, tropa, esse jogo aqui, quanto mais ember você tiver, você vai subindo o nível, né? Vai subindo o nível no seu gabinete, você vai ganhando mais coisa. Então, conforme você vai subindo o nível, galera, vai aumentando o nível da parede também. A vida da parede, né? Fica com mais vida, tropa. Mais proteção. Então, eu olhei na parede e eu vi uma coisa muito estranha, tropa. A parede tava com muita vida, muita mesmo. Aí, eu perguntei pros Platinowski aqui, que eles estavam em primeiro. Eu perguntei pra eles, quanto que tá a vida da porta, da base de vocês? E tava quase o dobro, galera, dessa base aqui. Então, eu pensei, né? Essa aqui é a base deles. E os ember, galera, funciona o seguinte, né? Se você se juntar com a... Por exemplo, o primeiro lugar junto com o segundo lugar. Fica em amizade ali. E aí, os embers se juntam também, galera, lá no ranking. Então, fica todo mundo... O cara que sempre fica em primeiro ali, no caso, né, tropa? Fica com muito ember, muito mesmo. Por isso que, às vezes, você entra num servidor ali e tá com 500, 600 ember. É porque, às vezes, o primeiro e o segundo lugar são amigos, né? Juntam os dois ali na mesma base e... E fica uma amizade, né, tropa? Não precisa levar os embers pra outra base. É só você ficar com amizade, tá? Em amigos. E aí, os embers se juntam e você consegue ficar em primeiro ali. Bom, essa é a questão de ir pra base aí, tropa. Bom, antes de falar do negócio de ir pra base, galera, eu vou falar pra vocês sobre o código, tá? Tem muita gente falando... Ah, eu fui o primeiro a comentar, galera. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo, Pratinovski. Por isso que eu falo, Pratinovski. Você tem que deixar, ativar o sininho no vídeo aí. Pra quando o Alfa postar um vídeo, você já correr assistir bem. Por quê? Pra você ficar por dentro dos assuntos, Pratinovski. Não é todo vídeo que eu postar, galera, que vai ter código não, tá? Aqueles vídeos que eu postei pra vocês, aqueles cinco códigos, já foi entregue pros cinco, tá? Até um dos códigos que eu entreguei pra pessoa errada. Eu tive que pegar outro código e entregar pra pessoa de novo. Sua certa, no caso, né, tropa? Então, galera, tem muita gente falando... Ah, foi o primeiro, foi o primeiro. Porque eu já postei mais uns quatro, cinco vídeos, né, tropa? Só que eu não falei nada de código. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo primeiro, tropa. Que eu falei a respeito do código. Sempre quando eu tiver código pra poder distribuir pra vocês, galera. Sortear pra vocês, né? Eu vou avisar um dia antes, tá, tropa? Eu sempre vou avisar, por exemplo, eu vou postar no vídeo da noite, eu vou sortear o número pra vocês do código. Eu vou avisar no vídeo da parte da manhã. Ó, vídeo da noite vai ter código. Então, vocês já ficam mais atentos, tá bom, galera? Não é todo vídeo. Agora, galera, eu vou fazer uma coisinha diferente também, tá? Ah, já vou avisando vocês, tá, galera? Amanhã no vídeo da noite, tá, tropa? Amanhã no vídeo da noite, tá bom? Sábado, dia 10, Platinovas. Presta atenção nessa data. Sábado, dia 10, tá? Eu vou deixar os códigos escondidos dentro do vídeo, galera. Em qualquer parte do vídeo, tá? Pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no final. Enfim, Platinovas. Você vai ter que assistir o vídeo pra você pegar o código. O que eu decidi fazer assim, galera? Pra ser o mais justo possível, né, tropa? De qualquer jeito não tem como ser justo, né, tropa? Por causa de internet, né, tropa? A gente mora no Brasil e a gente tem que entender isso, né? Sem falar que tem também o problema do YouTube, né, tropa? Não é pra todo mundo que o YouTube notifica ali em que você posta o vídeo, né, tropa? Teve 850 mensagens, tropa. Aquele dia que eu anunciei o vídeo pra vocês, que eu falei que ia ter os códigos, os 5 primeiros que comentasse, né? Teve mais de 850 mensagens, galera. Falando, ah, fui o primeiro, ah, fui o primeiro. Por quê? Porque o vídeo, às vezes, chega pra pessoa lá e a pessoa comenta, só que a pessoa não atualiza a página. Aí, às vezes, a pessoa comenta pra ela. Ela foi a primeira, que tá mostrando lá o primeiro. Só que a pessoa, às vezes, foi o 70, o número 80. Às vezes, já tinha 80, 50 comentários na frente, né, tropa? E aí, tem que falar pro Platino, Platino, atualiza a página depois pra você ter certeza. Aí, eu tinha que ficar procurando, conferindo, enfim, tropa. Deu uma burocracia do caramba. Então, pra ficar melhor, galera, eu vou sortear esse número dentro do vídeo, tá, tropa? Dentro do vídeo, eu vou deixar um print ali, ou vou falar o número, alguma coisa assim. E aí, vocês correm, já deixam o jogo aberto quando o vídeo começar, tá bom? Já deixam o vídeo aberto ali. Quando você ver o código, você já vai colocar o código, correndo. Lembrando, galera, o código tem que ficar exatamente igual. Letra maiúscula, letra minúscula. O código é sempre cheio dessas letras sim, tá, tropa? Então, você tem que ficar cuidando aí. Porque tem que colocar certinho do jeito que tá o código lá. Você tem que pôr. Se você colocar o código, for a letra maiúscula, você colocar a letra minúscula, não vai funcionar, beleza? Dessa vez, veio mais de 80 códigos, tá, galera? A gente pode pegar todo mês. Então, pra mim, veio 80 códigos, tropa. E é pra mim distribuir pra vocês aí. E lembrando, galera, outra coisa também. Ah, se eu me tornar membro, você me dá um código? Não, galera, não funciona assim, tá? O código não é pra vender ou trocar por negócio de membro, não, tá, tropa? Como eu falei pra vocês, o membro, eu já mando direto lá no WhatsApp. Por quê? Porque o membro, galera, ele sempre vai assistir o vídeo primeiro, tá, tropa? Isso aí não tem como mudar. Um dos benefícios, né, tropa? Os membros sempre vão ver o vídeo primeiro. Então, se eu postar um vídeo aqui, obviamente, o membro vai conseguir pegar o código, né, Pratinovski? Então, pra ser justo pra vocês também, né, galera? Pra que, às vezes, tem gente que não tem condições de ser membro. Pô, a gente não quer mesmo ser membro, né, galera? Eu gosto do canal e tudo, mas, ah, eu não quero ser membro. Beleza, galera, isso aí é uma opção de cada um, né, tropa? Vou sempre falar pra vocês, galera, se eu estiver fazendo live e você mandar um superchat ou não mandar, pra mim não vai mudar absolutamente nada. Se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, é problema seu. Cada um com seus problemas, Pratinovski. Então, se você quer ser membro ou não membro do canal, isso é problema seu também, Pratinovski. Eu vou tratar você da mesma forma. Todo mundo vai ser tratado igual, tropa, sempre, tá bom? Então, esse é o negócio, galera. Os membros já mandam direto lá no grupo do WhatsApp. Eu chamo cada um deles no privado lá, converso com eles e mando o código pra eles, tá, tropa? Separado. Não é da forma, ah, vou me tornar membro pra ganhar um código. Não é assim que funciona, tá bom, Pratinovski? Se você quer tornar membro do canal, é pra você apoiar o canal. Não é pra você ganhar código, tá? Isso não vai funcionar. Espero que você tenha entendido, Pratinovski, tá bom? Não se preocupe, Pratinovski. Tem 80 códigos pra sortear pra vocês, galera. Então, tem código pra todo mundo, tá? No outro mês já vou pegar mais 80 de novo. E como eu falei pra você, galera, os códigos dependem, a quantidade de códigos dependem da visualização, tropa. Então, compartilha o vídeo com o máximo de pessoa possível. Faz esse vídeo pegar muita visualização. Deixa o like no vídeo pra você sempre receber notificação. Porque às vezes você assiste o vídeo da tarde, mas não assiste o vídeo de manhã. Porque você nem sabe. Às vezes você pensa que é o vídeo da tarde, sendo que é o vídeo da manhã. Então, você nem sabe quando posta vídeo, né, Pratinovski? Por quê? Porque você, às vezes, não é nem inscrito no canal e nem ativa o sininho. Platinovski vai ganhar um casco dão, viu? Se você tá jogando o Lash, Platinovski, você vai tomar raid pro hack, bem. Falando isso, né, tropa? Hoje eu fui jogar o Lash lá pra gravar os vídeos de reserva pra vocês. Como eu falei, né, tropa? Eu tenho que ser de vídeo de reserva, né, galera? Porque final do ano agora eu vou viajar. E eu não quero, de forma alguma, deixar vocês sem vídeo, né, tropa? Já chega essa semana inteira que eu deixei sem vídeo aí por causa do celular que eu tava sem. Dessa vez agora eu vou viajar, né, tropa? Vou ficar mais ou menos uns 15, 20 dias fora. E eu tenho conseguido no mínimo aí uns 40 ou 50 vídeos de reserva, né, tropa? Então eu não posso deixar vocês sem vídeo de forma alguma, né? Até porque tem uns Platino que precisa do vídeo do Alpha, né, bem? Platino? Também aí, galera, eu vou postar um vídeo pra vocês, né? Agradecimento, né, tropa? Do final do ano, né, bem? E deixar um conselho pra vocês também, né, Platinovski? Que ainda dá tempo, viu, Platino? Dá tempo de você mudar, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você fez errado. Dá tempo de mudar ainda, bem? Termina o ano bem, Platinovski. Não termina o ano mal, não. Não termina o ano brigado com alguém, esse tipo de coisa. Enfim, Platinovski, termine o ano bem, tá bom? Ainda dá tempo, tem alguns dias ainda. Pra terminar o ano, você vai olhar pra trás. Ou você vai se arrepender do que você fez, ou você vai se agradecer pelo que você fez, não é mesmo? Então é melhor você agradecer, não é mesmo, Platinovski? Então faz a coisa certa, bem. Dá tempo ainda, viu? O ano ainda não acabou. Dá tempo tranquilo de você terminar o ano satisfeito. Então ainda falando nisso, eu ainda tô devendo pra vocês, né, galera, um vídeo que eu falei pra vocês dos 50 mil, né, o especial. O vídeo aí de pelo menos uma hora, né, tropa? 40 minutos, uma hora. Enfim, postar um vídeo de um... Tentar, né, galera, postar um vídeo de um servidor inteiro, tudo num vídeo só, né? Não tem gravado até esse vídeo, tropa. O problema, meu, é do gravador, tropa. Porque o vídeo de uma hora, galera, ele demora demais pra gravar. E eu tô com problema no gravador, que é o que eu falei pra você, né, tropa? Pra ver se você termina de gravar o vídeo, editou tudo ali. E aí, quando você vai assistir o vídeo trava no meio, a voz continua e o vídeo para. Fica a tela verde. Um bug bem esquisitão mesmo, tropa. Comprei a versão pro do editor pra ver se arrumava isso. Ó, platina, tô colocando bomba ainda, meu Deus. Já raidei, platina, vambora, bem. É, pra ver se arrumava isso daí, né, tropa? E infelizmente não arrumou, né? Conversei com o suporte lá também. Não souberam explicar também o porquê tá acontecendo isso. Enfim, tropa, vou ter que trocar de editor, né? Só que não consigo achar nenhum editor bom, tropa. Todos os editores que eu acho, tem algum bug, a vez da voz ali. A voz fica mais diferente, né? Eu vou achar, platina, ó. Se você não achar no celular, eu compro um editor pro computador. Enfim, tropa, mas esse problema vai ser resolvido logo, logo bem. Aí vai esse loot de intrabásica agora, galera. A gente tá com um carro aqui, ó. Esse carro aqui também, tropa. Dá pra você fabricar ele, tá? Você consegue pegar a fórmula dele, esse tipo de coisa. E ele é top. Galera, não capota de jeito nenhum. Ele é ruim pra virar, tropa. É igual o outro, ó. Igual aquele blindado, galera. Ele é ruim pra virar. Mas só que capotar ele não capota, tropa. Pode fazer o que você quiser, ele não capota, ó. Imagina se isso daqui fosse num leste ou algo assim, galera. Caraca, tropa. Eu já tinha capotado tudo. Galera, repetindo pra vocês, tá bom? Amanhã, sábado, dia 10, vai ter código dentro do vídeo, tá, galera? Vai estar escondido dentro do vídeo ali. Serão cinco códigos, tá bom? Lembrando, galera. Pra quem pegar esses códigos e ficar querendo vender código, tropa. Isso aí dá processo, tá? Tá nas diretrizes lá, tá, tropa? Então, pegar alguém vendendo código, alguma coisa assim. Vai tomar o famoso, bem. Então, toma cuidado, Pertinobis. Não vai pegar código pra você ficar vendendo, não. Que você vai se lascar, viu? Eu acabei de falar, né, Pertinobis? Dá tempo ainda terminar o ano fazendo a coisa certa, bem. Dá tempo, Pertinobis. Quando o ano acabar, você olhar pra trás e... Eba! Tô satisfeito, bem. Fiz tudo certo. O ano que vem vou melhorar ainda mais. Mas com que as pessoas tenham orgulho de você, Pertinobis. Que não remorso de você, né, bem? Não é mesmo, Pertinobis? Que é uma plantação de algodão. Vou roubar tudo isso aqui, ó. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Amanhã continua. Valeu, fui!